KONDO-SAN Era uma vez... Como de costume, a cabrinha artista pintava ao ar livre. Mas ela não estava de bom humor naquele dia. Ai, não ficou legal! A cabrinha inventora ficou curiosa quando ouviu a irmã resmungando. Mas o que foi que está acontecendo, irmã? É que eu não consigo encontrar o tom certo de vermelho. Acho que todos esses tons são vermelhos. Não, olha! Este é o vermelho lagosta. E este é o vermelho maçã. Este é o vermelho rosa. E este é o vermelho tomate. E daí? Eu quero um tom vermelho igual Marte. Marte? O planeta Marte? Aquele Marte? Se você quiser, pode usar minha nave pra ir até lá. Sério? Posso mesmo? É claro! Que legal, porque as cores do sistema solar acabaram. Branco cor da lua, azul netuno e amarelo saturno. Enquanto as duas irmãs continuavam conversando sobre as cores, tinha mais alguém ouvindo. E não era ninguém menos que o lobo mau. Vermelho Marte? Azul Netuno? Tenho certeza que essas latas de tintas... Com essas cores... São caras! Eu vou ficar rico! Muito rico! A cabrinha artista ficou animada para sua viagem espacial. Primeiro, ela pousou na lua para conseguir pegar um pouco de Branco Lua. Nossa, olha isso! Como essa tinta brilha! Depois, ela foi até Marte para pegar a tinta vermelha. Uma sonda espacial? Me deixa em paz! Me solta! Que vermelho lindo! Depois, a cabrinha artista foi para Netuno. Super frio! Que cor azul mais brilhante! No caminho de volta, ela também pousou em Saturno. E encontrou um tom de amarelo cobreado incrível. Que cor azul mais brilhante! Não me deixe aqui! Depois de uma longa jornada, ela finalmente entrou na atmosfera da Terra. Quando pousaram na fazenda, a cabrinha artista estava animada para começar a pintar de novo. Oi, Tela! Oi, Tela! Eu voltei! Vou fazer pinturas lindas! Oi, mercado! Vou vender todas essas cores e ficar rico! Foi quando o lobo tropeçou e caiu. E todas as tintas se misturaram. Não! Não pode ser! Lobo, o que você está fazendo aqui? Ah, não! Eu passei o dia separando essas cores. Aqui é o vermelho Marte. Não, esse agora é o laranja cenoura. Ah, e essa aqui? Infelizmente, virou um roxo uva. Ah, eu quero a minha mamãe! Ah, boá, boá! Ah, 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 boá! Um cabritinho músico que resolveu tocar uma canção de Ninar para seus irmãos. A melodia era tão tranquila que todos os seus irmãos adormeceram. E ele também quase dormiu. O lobo observava pela janela. E, como sempre, bolou um plano perverso. Se eu tocar essa melodia para as ovelhas no celeiro, vou poder roubar os seus filhotes. O lobo sussurrou para chamar a atenção do cabritinho músico. O cabritinho ouviu o som, mas não sabia de onde vinha. Foi aí que ele viu as orelhas do lobo na janela. O que é que você quer, lobo mau? Eu gostei muito da peça que você acabou de tocar e queria te pedir a partitura emprestada. O cabritinho não queria dar a partitura para o lobo porque não confiava nele. Espera aí, você sabe tocar flauta? Eu sei tocar flauta, sim. E ainda canto muito bem. Quero ouvir? Ei, o que você está fazendo? Vai acordar os meus irmãos. E tem mais uma coisa. A sua voz é horrível. Não importa. Me dá logo essa partitura que eu vou embora. De jeito nenhum. Boa noite. O lobo mau queria muito a partitura e tentou arrancar das mãos do cabritinho músico. Vai, solta. Não solto. Eu mandei você soltar. Eu disse que não vou... Eu nunca vou compartilhar minha melodia com você. Quero tocar uma canção de dinar para as ovelhas. Assim que elas dormirem, eu te devolvo. Quando o cabritinho ouviu a resposta, ele disse... Você disse ovelhas? Vai tocar uma canção de ninar para elas? Então tá bom, pode levar. O lobo ficou surpreso pelo cabritinho ter concordado e correu feliz para o celeiro. Aquele cabritinho ingênuo. Aquele cabritinho ingênuo. Achou mesmo que ia tocar uma canção de ninar com aquela partitura dele, é? Esperem por mim, ovelhinhas. Vou pegar todas vocês quando a sua mamãe estiver dormindo. O lobo se aproximou da cerca e começou a tocar flauta. Uma ovelha adormeceu. A segunda ovelha adormeceu. A terceira ovelha adormeceu. A quarta ovelha adormeceu. A quinta ovelha adormeceu. E enquanto o lobo contava as ovelhas, ele também adormeceu. Aí, Lobo Mau, o seu plano não deu certo. Você contou as ovelhas e acabou caindo no sono. Boa noite, Lobinho. Boa noite, Lobinho.